Oi pessoal, tudo bem? Então, é hoje às 19 horas no Instagram Monitores de Ondas que vai ter a live que eu estarei contando um pouco sobre a minha carreira, competições, viagens, shaper, surf coaching e muito mais. Alguns convidados estarão se fazendo presente online. Temos alguns sorteios por fazer e eu conto com a visita, com a participação, com a interação de todos vocês. Valeu, espero vocês às 19 horas então.